E atenção, muitas pessoas, a gente acompanhou essa semana aí, a Petrobras anunciou redução no preço da gasolina para as refinarias. O que a gente imaginou? Olha, logo, logo, assim que comprar um novo estoque, nós vamos ter preços menores nas bombas. Só que não foi isso que aconteceu, não. Tem posto que fez aumentar o preço dos combustíveis. O Levi, que é do Procon Goiás, vai trazer, Levi Rafael, que é superintendente do Procon Goiás, vai trazer as informações para a gente. Superintendente, seria alguns espertinhos querendo aí lucrar com essa história? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, holo Ares, boa tarde a todos. Sim, nós estartamos desde terça-feira, a gente recebeu inúmeras reclamações de consumidores que abastecem ali constantemente nos postos a caminho do trabalho ou de casa e verificou que houve um aumento repentino. Então, pelas redes sociais e até mesmo diretamente comigo, recebemos algumas reclamações e ontem eu determinei que fosse iniciada a fiscalização de postos aqui na capital. Para se ter uma ideia, Luar, só ontem nós fiscalizamos quase 30 postos. Para ser mais preciso, 26 postos foram notificados e um deles foi autuado. Agora, dá para suspeitar de má fé, Levi? Olha só, ontem aconteceu um fato interessante. Nós estávamos ali fiscalizando a próxima região do Passeio das Águas e quando nós passamos para ir a um posto que ficava à frente, quando nós retornamos, esse primeiro posto que nós passamos por ele, a gasolina estava a 5h67. Quando nós voltamos, cerca de meia hora depois, a gasolina já estava a 4h97. Então, nos chamou a atenção, obviamente, a porquê dessa baixa repentina. Seria porque o PROCON estava na região? Então, nós solicitamos ali as notas fiscais de compra e de venda referente àquele período. Estamos analisando e se for constatado que realmente houve um aumento injustificado, até porque você acaba de noticiar que houve, na verdade, um decréscimo, houve um desconto aí por parte da Petrobras. Então, a priori, não há qualquer justificativa para esse aumento repentino. Agora, porque, na verdade, as distribuidoras baixaram os valores, só que nos postos alguns aumentaram, é isso, né? Exatamente. O que nos chamou a atenção, Lóris? Foi que, em três postos, a justificativa pelo aumento é de que estava faltando produto no mercado. E aí, nós também, atentos que somos, já iniciamos também a fiscalização nas distribuidoras. Nós queremos saber se houve ou não a retenção do produto, porque esse mercado do combustível é realmente muito complicado de se entender. É um produto que a gente usa diariamente, ele acaba influenciando todos os outros produtos, porque o transporte é o principal modal, né, para transportar mercadorias. Então, nós vamos agora, na segunda-feira, já providenciar a notificação das distribuidoras para saber se, naquele período específico, estava realmente faltando ou não produto ali nas distribuidoras. Porque, se não tiver, e eles retiveram, eles podem responder por crime. Aí, fica o alerta, então, né, e o consumidor é fundamental nesse processo de fiscalização, de chamar, de informar o PROCON sobre essas questões. Levi, muito obrigado aqui pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde, Lóris. E, assim, só deixo uma mensagem para o pessoal. Todos os postos que vocês verificarem que estão aí em desacordo ou suspeitando de algo, pode acionar o PROCON via 151. Nós estamos de olho para fazer aquilo que é melhor para você, para que você não seja lesado. Obrigado, Levi. Bom final de semana.